Salve, salve galera do Ano Youtube Sejam bem vindos a esse novo canal da SkyFenix Espero que sejam bem vindos e acomodem, deixem um like e se inscrevam Começando com um novo app que eu abaixei, Anime Academy Bele Então mais que seja bom Hum... Bonito Claro Bom, vamos ver o que tem aqui Entendi Flappy Flappy Como podemos ver, estou indo bem Aí É, não foi muito bom, mas vamos de novo Nossa, sou ruim mesmo nesse jogo Ai, ai É, eu sou horrível em Flappy É, eu sou horrível em Flappy Ai 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 Morri Ai, ai Morri Ai 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 Morri 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 Tem muito joguinho Tem muito joguinho Vamos nessa Não sei o que é pra fazer nem nada Mas vamos ver o que é Morri Ai Ai Morri Ai Acho que eu entendi Acho que eu entendi o que é pra fazer Ai que jogo horrível Ai 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 Jogo ruim Jogo ruim É Hum Não está voando Ai É Esse Ah Não Hum Ah Entendi É tipo Marreta Vamos nessa É 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 horrível. Não, 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 não. É horrível. É horrível. Ai, é horrível. Ai, anúncio. Oh, Rico. Ah, de novo. É um jogo tipo pôr de piada. Entendi. Ah, eu sou horrível. Vamos voltar pro Flap. Flap. E... É, dizem que o Lúcio foi um anjo que caiu do céu. Nossa, no caso caiu de cara. Anúncio, merda. Ai. Ai. Ah, maldito pôr. Morreu. De novo. Ai. Nossa, né? Isso é muito demônio. Entenderam? Porque o demônio é um anjo que caiu do céu. Ai, morri. Bom, pessoal. Vamos finalizando com isso. E... Até a próxima.